Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Ana Paula, se vocês gostarem do conteúdo se inscreva no canal e deixe seu like, se por um acaso vocês quiserem saber de alguma outra coisa, pode deixar nos comentários que a gente estará providenciando, ok? Então, o que significa sonhar com castelo? Os castelos são estruturas arquitetônicas com funções defensivas e residenciais associadas à Idade Média Europeia, porém ainda podemos encontrar alguns de pé em vários locais ao redor do mundo. Grandiosos, de beleza ímpar, os castelos também são envoltos de histórias e lendas, e acredita-se que eles foram construídos a partir da Idade da Pedra. E quando um castelo aparece nos sonhos, o que isso quer dizer? Para que haja uma interpretação correta, temos que considerar o contexto no qual o objeto é em questão, no caso aparece. A seguir, conheça os sonhos mais comuns envolvendo castelos e seus respectivos significados. Sonhar que vê um castelo O sonho que você vê um castelo simboliza honra, recompensa, reconhecimento e os elogios que receberá devido às suas realizações. É um sinal de que você está destinado a uma posição de poder, prestígio e riqueza. De modo alternativo, este sonho também pode ter uma relação com a vida amorosa, indicando que ocorre uma grande reviravolta neste campo de sua vida. Este sonho ainda pode indicar a sua vontade de fugir dos seus problemas de cotidiano. Morar em um castelo Em geral, sonhar que está dentro de um castelo é um bom presságio, indicando que você terá uma saúde de ferro. Já sonhar que mora em um castelo é uma representação da sua extrema necessidade de segurança e proteção dos outros, a ponto de você ter que se isolar. Analise a sua vida, desperta o momento atual, pois pode ser que este sonho se assemelhe a alguma situação de sua vida onde você esteja na defensiva. De modo alternativo, este sonho pode indicar que você receberá um pedido de casamento em breve. Sonhar com um castelo no céu Sonhar com um castelo no céu mostra que você pode estar se sentindo isolado ou emocionalmente contido. Talvez você precise se desprender do passado e parar de se agarrar ao que foi e se concentrar no que é. Você está pensando longe e cuidadosamente antes de tomar alguma decisão. Você está reconhecendo aspectos essenciais dessa pessoa dentro de você mesmo. Você precisa assumir mais um papel de liderança. Sonhar com um castelo no céu indica que as questões de relacionamento são uma questão de dois. Você está muito mais apto do que há alguns meses, mas o trabalho deve continuar. Você se sente muito bem em nível espiritual e físico, mas ainda tem grandes objetivos. A beleza interior é o que dita como você se parece, como você se projeta e como os outros o veem. É hora de seguir adiante sem olhar para trás, semear novas ilusões e ir atrás dos seus sonhos. Sonhar com um castelo no céu também indica que sua industriosidade será a chave para sua solução completa. Você saberá como encaixar as coisas quando elas vierem e não perderá a calma. Você estará ciente de quais são as suas reais possibilidades. Você está enfrentando um período de aprendizagem, de assimilação de novos valores. Você ficará muito surpreso com o esforço que eles fazem para lhe dar essa surpresa.